É a impressão do Pará Preciso te encontrar outra vez Não quero mais passar o meu olhar Pelo salão, meu bem Se Deus puder me ouvir Vai trazer você pra mim outra vez Eu fiz o coração e pedi ao Senhor Que traga de volta o meu amor Pra mim outra vez Se Deus puder me ouvir Vai trazer você Sem você não sou nada Não sou ninguém Não posso sorrir Não posso estar bem Todo mundo é feliz Só eu que não sou Hoje não estou com você Meu doce amor Hoje é dia de festa Eu estou a chorar Aqui tão sozinho Tão triste a esperar Venha cuidar de mim Venha ser meu amor Sem você não sou nada Só me resta a dor Passa aí O canal que mais cresce No Pará Trescento do Pará O meu amor Quando a gente acabou Eu sofri, eu chorei, eu passei tanta dor Foi tão ruim Eu não pude estar com você, meu amor Não pude te abraçar Meu grande bem É você, meu amor Eu te dou minha vida Fica, por favor És feita pra mim Não pude estar com você, meu amor Não pude estar com você, meu amor Que não vai mais terminar Foi tão ruim Eu também chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim Olha pra mim E me diz, amor Que não vai mais terminar É o canal de expressão do Pará É o canal de expressão do Pará É o canal de expressão do Pará Onde irei, você não vai Onde eu chego, você sai Não mereço Não mereço o que você faz Não mereço o que você faz Não mereço sofrer mais Somente agora entendi O brilho das estrelas do céu Foi difícil conseguir Me livra desse amor assim Por você não sofro mais Hoje deixei tudo pra trás Não mereces o meu amor Não mereces o meu amor Não te quero nunca mais Prisão do Pará Verdadeiramente paraense A lua inteira agora é um manto negro O fim das vozes no meu radio São quatro ciclos no escuro deserto do céu Quero uma chave pra quebrar o gelo Quero acordar do sonho agora mesmo Desculpa o estranho Eu voltei mais puro do céu Sempre está lá E vê ele voltar Não era mais o mesmo Mas estava em seu lugar Sempre está lá E vê ele voltar O tolo teme a noite Como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu vi algumas Cheio do verde Pressão do Pará, papai Esse é o nome da emoção Já faz um tempo que a gente não se vê Mas seu mundo é aqui Junto de mim tem tanta coisa que eu quero te dizer Vem meu bem, vem me ouvir Meu coração está tão louco Que eu já nem sei o que fazer Com essa saudade que insiste em me maltratar O meu coração está tão louco Que eu já nem sei o que fazer Com essa saudade que insiste em me maltratar O meu coração está tão louco O tempo passa e eu não posso esquecer Você mora em mim E a solidão bate na porta e está querendo me entrar Vem meu bem, vem me ouvir Meu coração está tão louco Que eu já nem sei o que fazer Com essa saudade que insiste em me maltratar O meu coração está tão louco Que eu já nem sei o que fazer Com essa saudade que insiste em me maltratar Vai embora daqui Esqueça do meu rosto Esqueça o sabor Daquele amor tão louco Que a gente viveu E tão cedo acabou Vai embora daqui Esqueça o meu corpo Esqueça do meu rosto Esqueça o sabor Daquele amor tão louco Que a gente viveu E tão cedo acabou Esqueça o quanto por ti eu chorei Por você chorei E morando para não me abandonar As noites de solidão que passei Esperando em vão ver você chegar Vai embora daqui, esqueça o meu corpo Esqueça do meu rosto, esqueça o sabor Daquele amor tão louco que a gente viveu E tão cedo acabou Vai embora daqui, esqueça o meu corpo Esqueça do meu rosto, esqueça o sabor Daquele amor tão louco que a gente viveu E tão cedo acabou Talvez você nem lembra mais de mim Ou quem sabe não queira lembrar É só que até hoje eu não esqueci De tanto quanto a gente se amou E de tudo que a gente passou Apesar de tudo a gente foi feliz Ou se está tocando a nossa canção Vamos dançar Mas de tudo aqui é a primeira vez Que a gente vai se tocar Que a gente vai se tocar Talvez você nem lembra mais de mim Ou quem sabe não queira lembrar É só que até hoje eu não esqueci De tanto quanto a gente se amou E de tudo que a gente passou É a repressão do Pará Não entendo o que aconteceu Manca mais você aqui apareceu Pra onde? Não sei onde sumiu, desapareceu Fiquei só Como dói No meu peito dói No meu peito dói Sempre te amei Me entreguei pra você Nossas brigas passageiras Nenhum momento você feriu Meus sentimentos Então me diga Qual motivo você partiu Fiquei só Fiquei só Como dói No meu peito dói No meu peito dói Sempre te amei demais Até quando esse louco amor vai ter Mais atenção Até quando eu vou ter que esperar você Pra não mais sofrer Até quando esse louco amor vai ter Mais atenção Até quando eu vou ter que esperar você Pra não mais sofrer Pressão do Pará Sei que quando eu me for Você vai chorar Porque eu vou para sempre Pra não mais voltar Vou levar nos meus lábios O gosto do beijo E o calor do teu corpo E a noite de desejo Que a gente passou E a gente se amou Você está dividida Eu posso entender Mas sei que esse outro não ama você Pois só te faz chorar Só te faz sofrer E eu venho de longe Baby, não chore mais Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Não chore mais Vem, vem nessa vibe Para esse Hoje, amor Eu sei muito melhor do que ninguém E não deu em nada Mas sei que esse amor Valeu Me feri Quando procurei por outro alguém Não achei motivos Pra esquecer você Ficou bem marcada e tatuado Esse amor E o tempo e a distância não levou Pois sou bem mais E uma conquista Estou como um barco Estou como um barco Sem a vela em algum mar Uma folha sem a chuva Pra molhar Estou a navegar Sem a terra à vista Ficou bem marcada e tatuado Esse amor Que o tempo e a distância não levou Pois sou bem mais E uma conquista Estou como um barco Sem a vela em algum mar Uma folha sem a chuva Pra molhar Estou a navegar Sem a terra à vista É a pressão do Pará Quantas noites você me deixou assim Rolando na cama sem poder dormir Quantas vezes eu fiquei Chorando pelos carros Você não ligava para minha dor Não queria nem saber do meu amor Agora não existe nada pra me consolar Você jogou fora o amor que eu te dei Fez da minha vida o inferno do meu coração Eu te amei Eu te amei Como ninguém mais te amou Eu sofri Como ninguém mais sofreu Eu perdi Mas você também perdeu Eu te amei Como ninguém mais te amou Eu sofri Eu sofri Como ninguém mais sofreu Eu perdi Mas você também perdeu Pressão pro Pará, papai Eu não sei o que você me deixou Mas você também perdeu Sussurrar no meu ouvido ouvi Ela se pôs ao sol, uma deusa, eu vi Eu não consigo mais viver longe de ti Não há um lugar pra nós Breguinha, breguão e bregaço Não há um mundo feito pra nós Lívia Lívia Jogo frágil, sei Ela me envolveu Agora eu tento ser O que eu já fui No jogo frágil, sei Que ela me envolveu Agora eu tento ser O que eu já fui E não há um lugar pra nós Lugar tudo feito pra nós E não há um mundo feito pra nós Se inscreva em nosso canal E ative o sininho de notificações E você se foi de mim Um dia lindo E eu não acreditei Que fosse pra valer Se hoje alguém me encontra Sorrindo Sabe que por dentro eu choro Choro por você Eu brinquei de amor e você se entregou pra mim Me fez tudo de bom Ei, não brinque comigo assim Não diga que somos amigos Eu ainda amo você Sei O tempo já se passou Mas em mim quase nada mudou Eu ainda espero você Hoje alguém me falou Hoje alguém me falou de você E disse que você perguntou por mim Eu estou aqui Me dê um sinal Que eu vou te encontrar É só telefonar É só telefonar Eu estou aqui Me dê um sinal Me dê um sinal Que eu vou te encontrar É só telefonar É só telefonar Eu sei Eu sei Que às vezes Dói meu coração Joguei Pro alto Uma paixão Talvez Um dia Volte a te encontrar Bem sei Queria te amar Me lembrar Me lembrei Do primeiro beijinho No colégio que te dei Namorei O gatinho mais lindo Do corcinho de inglês Lembro seus carinhos Como eu queria te encontrar Em qualquer lugar Seu telefone E endereço O celular Não consigo te contar Que tá Agora vou te esperar Vou te esperar Eu desperdicei no mundo Aquilo que um dia Me fez sorrir Me fez sorrir Sei que não é tarde Para mim Tentar, tentar, tentar Te reconquistar Quando a floresta nativa É a repressão do Pará Só você Mora no meu coração E nesse mundo Eu não quero amar Mais ninguém Se estou com você Eu me sinto bem Você é o amor Que sonhei pra mim Fica comigo Eu vou te amar Por toda a vida A minha vida É você Meu doce mel Me abraça Preciso de você Pra me aquecer Durante as noites de frio Estar com você Estar com você É como um sonho Que eu não quero acordar Fica comigo Eu vou te amar Por toda a vida A minha vida É você Meu doce mel O canal que mais cresce No Pará O canal que mais cresce no Pará Não consigo Não consigo Não consigo Não consigo Te esquecer mais Eu te amo Cada vez mais Você me faz rir Me faz chorar Me faz chorar Assim tão longe de mim Não paro de pensar O seu jeito de amar Me faz lembrar De um sonho que tive Entre eu e você Me sentir Me sentir Tão feliz De um sonho que mais Não paro de pensar Não paro de pensar O seu jeito de amar O seu jeito de amar Me faz lembrar De um sonho que tive Entre eu e você Você me faz Você me faz rir Me faz chorar Assim tão longe de mim Não paro de pensar No seu jeito de amar Me faz lembrar Você vai curtir Nessa pressão Eu conheci Meu amor Toda hora Porque sem razão Me deixou Foi embora Haja coração Pra suportar Tanta dor Provocada Por paixão Pesso em você Meu amor Toda hora Porque sem razão Me deixou Foi embora Você me invadiu Entrou fundo No amor Que eu sinto Por você Não esquento Ai como penso em você Meu amor Os melhores sets De marcante É aqui Eu quero te falar Palavras não vão poder Te dizer o quanto É tão gostoso Te amar Viver Sem teu amor Não dá Não dá Não dá Não dá É bom poder beijar No teu corpo No teu corpo todo Vendo o prazer no teu olhar Sentir teu coração batendo forte Quando a gente Quando a gente começa a se arrumar Viver Viver sem teu amor Não dá Não dá Não dá Não dá Pelo nosso amor Vou até o infinito Nada é mais bonito Do que amar você Pelo nosso amor Vou até o infinito Nada é mais bonito Do que amar você Pelo nosso amor Pelo nosso amor Vou até o infinito Nada é mais bonito Do que amar você Pelo nosso amor Vou até o infinito Nada é mais bonito Do que amar você Do que amar você Do que amar você Do que amar você Pressão do Pará Tchau, tchau.